Muitos brasileiros se candidatam nas eleições, sejam para tentar mudar de vida ou mesmo para aparecer. Você está de saco cheio de política? Sim, eu sei, mas nesse vídeo você vai se divertir muito. São os candidatos mais loucos e engraçados que já passaram pela política e muitos não chegaram nem perto. Vamos lá? Esse candidato usou uma jogada de gênio. Como é permitido usar um apelido, ele usou esse apelido aqui. Ninguém merece o seu voto. Então vote em ninguém para vereador? Ninguém sou eu, viu? Número 10, 910. Esqueça não, viu? Eu entendi a referência. Fala aí, se não foi uma jogada de gênio. Ele usou ninguém. Então ele fala, ninguém merece o seu voto, ninguém merece ser vereador, ninguém fez nada. Vote em ninguém. Olha só que jogada de marketing desse cara. O engraçado é depois perguntarem para você, você votou em quem? Como é que você vai dizer que não votou em ninguém? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora esse aqui é insuperável. O nome do candidato é Agnello. Aí ele fala o nome dele, o número da chapa e depois olha o que ele faz. Agnello, o número 3100. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vota em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vota em mim, voto em mim. O que esse cara vai proporcionar? Mas o que ficou muito engraçado ficou. É a mesma coisa de eu pegar o meu canal e falar, dê like, 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 se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Agora, que os candidatos e os políticos querem entrar na política para fofo a gente? Isso todo mundo já sabe. Mas e o que você me diz desse candidato aqui? Kid Bengala, 14-0-33. Aqui não tem moleza. Sou pau pra toda hora. Vocês que me conhecem sabem que o meu trabalho é duro. Aqui não tem terninho nem gravata. Aqui eu ponho a mão na massa. Nada a ver. A gente sabe que político, a maioria é ladrão. Mas olha esse cidadão aqui. O que vocês me dizem? Tá ligado, querendo? Sai votando aí. Tá ligado, gente? Não votar nem você. Alguma coisa vai acontecer contigo. O engraçado é o número da chapa. 14-157. Olha o final. 157. Que, para quem não sabe, é o número do Código Penal para Crime de Roubo. O que vocês acham disso, hein? O... 157. Isso que eu não é essa, meu irmão. Esse negócio de político é bom mesmo, hein? Se até o Jack Chan quer virar político, o que vocês me dizem? Só que não é o Jack Chan de Hollywood. Ou da China. E sim, o Jack Chan do Paraguai. O nome é Jack Chan da Motinha. O engraçado é que deu vontade de votar nele, porque ele disse que ia bater nos políticos da Câmara. Você quer ver político sem vergonha apanhando a Câmara de Vereador? Que todo político é uma merda, isso a gente sabe. Mas esse aqui já veio com bosta no nome. Então, se você está afim de político bosta, vote em Paulo Bosta. Olha só esse cara. É sua proposta, votem Paulo Bosta, 17, 1, 2, 1. Que te dou a resposta, Paulo Bosta, com o doutor Raul, que todo mundo gosta, 17, 1, 2, 1. Agora, o nome desse político ninguém mais vai esquecer nunca mais. Assistam um pouquinho e depois vocês me digam se você votaria nele ou não. O engraçado é as duas mulheres atrás. Será que elas também são Samuel Silva? Samuel Silva, 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 Samuel Silva. Já tivemos bosta. E que tal mais um político? Pô cagado. O engraçado é que ele não fala nada. Só quem fala é o assessor dele. Mas, ele está de parabéns, ele é político, ele nunca fez nada de errado. Ou seja, ele é mesmo cagado. Aliás, é o seguinte, já está no terceiro mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. 15,650, esse é o número do cagado. E eu queria fechar esse compromisso. Eu, você e o cagado. Quê? Que cagou, rapaz? Esse daí é o Zé Filho. Ele promete que vai varrer a corrupção. E diz também que feio não é ele, sim a corrupção. Agora eu não sei pra onde ele está olhando. Vamos ver mais um pouquinho dele. Junto, vamos varrer a corrupção de Imperatriz. Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Meus amigos, eu peço o seu voto pra votar Zé Filho da Farinha Bentorradinha. E eu já vou falando, não é qualquer Zé Filho da Farinha. É Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Mais um super-herói. Que tal o Chapolin Colorado? E quem não gosta dele? Pois ele é atrapalhado de todo jeito. Até pra ser político ele é atrapalhado. Prestem atenção. E agora? Quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin. Vote em Chapolin. 1707. O homem que poderá te defender. Vote em Chapolin. Pois ele poderá nos defender. Galera, se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o like. Agora eu vou mostrar pra vocês um copilado de alguns políticos engraçados. Curtam e se divirtam. Papai Noel existe. Com grandes presentes. A proteção dos animais. A realização do Projeto Vida. E raridade. Um vereador ganhando o salário mínimo. Papai Noel. 14,00. Eu vou eliminar os rautos lá da câmera. E a vida do prefeito 19. Quero 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic. Mas o que der pra fazer, nós iremos fazer. Efraim. 25,780. Com Fabio Sato. 22,00. Que te dou a resposta. Paulo Bosta. Com o Dr. Raul. Que todo mundo gosta. 17,00. 1,21. Muda, Mouru. Não se esqueça. Vote 17,00. Com o Dr. Raul. Prefeito 25. Mudança com verdade. Paulo Bosta. Empresário de merda. Olá, meus roleitores, minhas roleitoras. Eu sou o Rula, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do candado Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola e tudo. Ah, 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 ah Nanã do galo doido, 14-0-13 É só bagunça Galera, se você chegou até aqui Tá vendo esse botão aqui? Se inscreve nele Clica nele E se inscreva no canal Compartilhe E eu espero você no próximo vídeo Falou!